Ei pessoal, tudo bom com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus! Hoje vai ser mostrando uma receitinha simples e fácil de fazer, usando apenas três ingredientes. Maisena, ou tem gente que conhece como amido de milho, duas colheres de margarina ou manteiga e leite condensado. Vou mostrar para vocês o passo a passo. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, já convida a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo no nosso canal. Sejam bem-vindos! Vamos utilizar apenas esses ingredientes aqui da bancada. Maisena, leite condensado e margarina. Colocamos primeiramente a manteiga ou margarina em temperatura ambiente no recipiente. Agora vai o amido de milho. Mistura bem. Vamos misturar bem esses dois ingredientes, amido de milho ou maisena e a manteiga. Somente esses dois por enquanto. Depois que a gente vai colocar o leite condensado até dar o ponto. Agora vamos colocar o leite condensado pouco a pouco para não perder o ponto dos biscoitos. Vamos mexendo até poder colocar a mão na massa e virar uma massa homogênea, sem grudar na mão. O ponto dela é que não pode ficar grudando. Agora que a gente amassou bem, é esse o ponto da massa. Está lisinha e bem bonita. Não está grudando mais na minha mão. Agora nós vamos fazer o formato de bolinha. Não precisa untar a mão, nem o tabuleiro. Vamos fazendo bolinha uma a uma. São biscoitinhos ou sequilhos muito práticos de fazer. No dia a dia, rapidinho a gente faz para um lanche ou um café da manhã. Pego o garfo e amasso para poder ficar esse detalhe nos biscoitinhos e ficar apresentável e mais bonito. Vou apertando um a um. Pode apertar bem para ficar a marquinha. Se só encostar, não vai ficar a marquinha após assar. Levo ao forno a 200 graus por 15 minutos. E assim que ficou nossos sequilhos. Douradinho e crocante. Finalizando o vídeo aqui com vocês. Uma receita bem fácil e prática. Se vocês gostaram, deixe aqui no comentário. Tente fazer em casa. Muito simples. Apenas três ingredientes. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!